Hoje minha banca tá suave, bright Roletano no toque da nave, chave Sei que Deus tem o melhor pra mim, sim Trouxe os de verdade pra perto de mim Hoje minha banca tá suave, bright Roletano no toque da nave, chave Sei que Deus tem o melhor pra mim, sim Trouxe os de verdade pra perto de mim 20 e 24, falsidade é mato Mas tranquilo, sigo firme e forte, tacando Mas já nos trampos, sei que um dia conquisto o meu espaço Não é pleno game, mas já na carreta Nós é pobre e louco, tia, uns dia no mó corre Se é povo impousado, pensou que eu ia parar Tem que respeitar que hoje nossa firma tá forte Pra ser chutadão, tocando a nova vela Clarionamente, Hugo Boss na peita do Wismiton Tá me deixando confortável As putas sentando, hoje é só salseiro Tem que respeitar que hoje o sinoi tá mudado Clarionamente, Hugo Boss na peita do Wismiton Tá me deixando confortável As putas sentando, hoje é só salseiro Tem que respeitar que hoje o sinoi tá mudado Diretamente, restante, love, fuck Hoje minha panca tá suave, bright Roletano no toque da nave, chave Sei que Deus tem o melhor pra mim, sim Trouxe de verdade pra perto de mim Hoje minha panca tá suave, bright Roletano no toque da nave, chave Sei que Deus tem o melhor pra mim, sim Trouxe de verdade pra perto de mim 20 e 24, falsidade é mato Mas tranquilo, sigo firme e forte, tacando Mas já nos trampos, sei que um dia conquisto o meu espaço Então é play no game, mas já na carreta Nós é pobre e louco, tia, uns dia no mó corre Se é povo pousado, pensou que eu ia parar Tem que respeitar que hoje nossa firma tá forte Vai ser chutadão, tocando a nova vela Clarionamente, Hugo Boss na peita do Wismiton Tá me deixando confortável As putas sentando, hoje é só salseiro Tem que respeitar que hoje o sinoi tá mudado Clarionamente, Hugo Boss na peita do Wismiton Tá me deixando confortável As putas sentando, hoje é só salseiro Tem que respeitar que hoje o sinoi tá mudado Diretamente Estude, love, fuck Estude, love, fuck É o ano 12 do beat